E a gente começa com esse babado aqui, envolvendo uma polêmica que começou a acontecer ontem à noite ainda. Vem repercutindo até hoje, que é envolvendo o jogador Éder Militão, a filha do jogador Éder Militão, a atual e a ex-namorada. Que coisa doida, Maís. Vamos lá por partes, né? Esse meu lado esquerdo, a gente tem ali o jogador Éder Militão, do Real Madrid. Do lado dele, a Tainá Castro, que é a atual namorada do Éder Militão. Logo em seguida, temos o Léo Pereira, que é ex-marido da Tainá Castro. Só pra gente montar esse quebra-cabeça, né? Aquela foto que tem uns quatro juntos aí, porque foi uma troca. É, eles trocaram de casais. O Éder Militão teve uma filha com a Caroline Lima, que era no canto direito, tiveram um filho. E aí, separaram, o casamento não deu certo. A Carol começou a se relacionar com o Léo Pereira, que é zagueiro do Flamengo. E aí, o Éder Militão, com bastante recalque, foi pegar a ex do Léo Pereira. Eles trocaram de casais, mas esse não é o foco. O foco aqui é que o relacionamento entre o Éder... E aí, dentro dessa troca de casal, eu até acho que no começo... Porque, assim, uma coisa bem... Brole é uma coisa interessante isso, né? Que não é tão comum, assim, a gente ver essa troca de casais. Eu até acho que no começo, a relação do Éder com a Tatá foi meio que de propósito. Foi total de propósito. Total, total. Eu acompanho a Carol e toda vez que ela engata um relacionamento, o Éder vai atrás de engatar um também. Observação, ele que não queria ela, teoricamente. Então, quem acompanha sabe que foi total de propósito, né? É claro que agora eles estão juntos, né? Vem se gostar, mas foi total de propósito nesse início, sim. E aí, o Éder e a Carol tiveram filha, a Cecília. A rainha, né? Que a gente chama no Instagram. A rainha do Instagram, ela manda em todo mundo. Muito fofa. Muito fofa, muito linda. E ela tá passando as férias com o Éder. Ela está em Madrid, tá lá com o pai e tudo mais. Tudo certinho, enquanto a Carol tá aqui em São Paulo. Só que ontem viralizou um vídeo no momento em que a Maju Militão, a irmã do Éder Militão, fazia uma live no Instagram. E aí, pegou justamente o momento em que a madrasta, a Tainá Castro, ela dá meio que um esporro ali na Cecília. Meu amor, você dá esporro em todo mundo, mas não dê esporro na Cecília, não. Que a Cecília é o bebê mais amado da internet. A internet ficou... foi a loucura. Vamos ver primeiro esse vídeo, esse ao vivo da Maju Militão, que viralizou e a gente continua explicando a história. A filha da Tainá tem cinco anos. E ela fala, pega a Helena. Com o Léo Pereira, né? É, a Tainá com o Léo Pereira. A gente não conseguiu entender, se a gente puder colocar o vídeo novamente, porque a gente não conseguiu entender até onde a Cecília entra, né? Porque tem uma chamada de atenção. Tem, é tipo a Cecília vai pegar alguma coisinha da Helena e a Tainá vai enxergar ali meio que uma rivalidade entre as duas. Pega a Helena, pega. Tipo, né? Totalmente o contrário do que é pra fazer. Se tiver o que, a gente pode colocar no ar, tá? E ela fala também com um tom bem ríspido, né? Pega a Helena, pega a Helena. Solta a Cecília dela. Menina, eu tô... E aí, logo em seguida, a Maju Militão viu que ia dar um problemaço. Ela encerra a live, finge que nada aconteceu, mas na internet nada se perde, né? Tudo viraliza, viralizou em instantes, muito rápido. Logo em seguida, a Carol, ela fez uma chamada de vídeo com a filha, postou na internet com o Eu Te Amo, pra comprovar que tava tudo bem, tudo certinho ali com a Cecília, mesmo longe. Ela foi lá marcar presença na chamada de vídeo. A gente tem até esse momentinho da hora, né? Que a Carol acaba ligando aí pra Cecília, fazendo essa chamada de vídeo. Inclusive, muitos internautas, fãs aí da Carol e tudo, chegaram a questionar que a Carol tá bem triste nesse print, né? Da foto. É, abalou, né? Porque, querendo ou não, a Carol pode até tirar o GC, que ela tá no cantinho ali, direito da imagem. Querendo ou não, é a filha e tava longe, não sabia o que tinha de certo acontecido. Então, ela não se refere à filha assim. Então, é óbvio que ela se abalaria com outra pessoa que não é do seu convívio, se referindo à filha, dando um esporro ali na filha. Logo em seguida, o vídeo viralizou, a internet foi à loucura. O Instagram do Eder Militão foi tomado por comentários fãs da Cecília, os cessibordinados, como eles são chamados. Adorei, gente. Porque a galera, ó, vai à loucura. E aí, a Carol hoje se manifestou agora há pouco nas suas redes sociais, disse que precisava se acalmar antes de se manifestar, disse que até agora esperou uma atitude do Eder Militão e ele falou pra ela apenas que não foi nada demais. Então, ela falou, já que o pai não tomou a atitude, é ela que vai tomar. Vamos ver o vídeo da Carol. Algum tipo de situação ruim dessas acontece na casa do pai dela? Quem vai ter que se responsabilizar é o pai dela. Porque num vídeo desses de 5, 10 segundos, um recorte de 5, 10 segundos, se a gente vê alguma situação dessa que é desagradável pra mim de assistir, imagino que pra muitas mães também seja desagradável, eu fico pensando o que pode acontecer também durante o dia, o que pode ter acontecido durante esse tempo que ela tá fora, convivendo com outras pessoas. Eu não sei. Eu não sei. Então, uma pessoa que tem que se responsabilizar, que tem que ter atenção, que tem que repreender, não sou eu. Porque a Cecília está sobre a responsabilidade do pai dela, que tem que ter as mesmas atitudes que eu tenho quando a Cecília tá comigo. O primeiro ponto é que eu sempre permiti que a Cecília tivesse acesso ao pai dela, independente de onde ele estivesse e quanto tempo ele quisesse. Porque eu acho que é muito importante, não só pra Cecília, mas pra qualquer criança esse contato com o pai. E quando a Cecília tá comigo, ele confia muito na minha responsabilidade da criação dela. E quando ela tá com ele, eu também preciso confiar na responsabilidade dele da criação da Cecília. Eu tive contato com ele, perguntei o que que tava acontecendo, quis saber uma posição dele, expliquei exatamente o que eu vi no vídeo, que foi o que eu tive acesso, até porque eu não tô lá. E ele me falou que não era nada demais. Infelizmente, eu, Caroline, mãe da Cecília, não estou na responsabilidade da Cecília no momento. Quem está é o pai dela. E as mesmas crianças que estão convivendo com a Cecília lá, são as mesmas crianças que já convivem com a Cecília aqui no Brasil. E uma delas, que é envolvida na história, tem quase cinco anos, como eu já comentei aqui com vocês. Então, ela já entende, ela já replica, ela já repete o que é ensinado a ela. E se você ensina uma situação onde tem que colocar uma criança contra a outra, criando uma rivalidade desnecessária pra resolverem algum tipo de birra, algum tipo de problema, isso vai se tornar uma coisa normal pra elas. E não é assim que eu faço com a minha filha. Numa situação dessa, desse vídeo, qualquer adulto que se preze, vai até as crianças e ensina sobre dividir os brinquedos, sobre partilhar, sobre conviver em harmonia, até porque elas vão ter que conviver mesmo, seja de um lado ou seja do outro. Ai, gente, inclusive esse vídeo, né, meninas? A Carol é um vídeo bem longo, um vídeo extenso. A gente resumiu aqui pra trazer pra vocês. Mas sem mais desenrolar disso, né? É, ela fala muito sobre isso, né? A Carol fala sobre essa questão de não ter concordado com o fato de, ao invés de procurar paz igual ali a situação, a Tainá, que é a madrasta, meio que foi ali caçar um... um momento das duas acabarem se brigando, as duas crianças. Ontem dois anos, ontem cinco anos. E aí ela fala no vídeo que esperou até agora, ficou calada até agora, esperando o posicionamento do Éder Militão. Como ele não fez, ela vai fazer, provavelmente ela deve pedir o retorno da filha, né, pra São Paulo, pra ficar com ela e dar uma bafada aí nesse caso, né? Olha, eu sinceramente, como mãe, né, até as minhas falaram assim, você tem poder de falar, Suiânia aí, mas assim, eu não vi nada demais no vídeo. Eu achei bobagem, sério mesmo. Duas crianças totalmente... Tudo bem que a diferença de idade, uma de dois e a outra de cinco, nessa primeira infância, essa diferença de idade, realmente faz diferença. Porque a maturidade da de cinco é bem maior do que a maturidade de dois. Mas ainda é muito imatura uma criança de cinco anos. Ainda tá aprendendo a partilhar, ainda tá aprendendo a lidar com as emoções, com as frustrações. Inclusive, estudos mostram, né, a Carol falou justamente aí da história de compartilhar brinquedos e tudo, mas estudos mostram de que a sua criança não é obrigada a partilhar brinquedos. Que isso vai acontecer naturalmente com a idade avançando e com os exemplos que ela vê em casa, né? Tipo assim, a criança de dois anos não tem a obrigação de compartilhar. Se ela não quer compartilhar o brinquedo, ok, respeita e pronto. Vai ter uma hora que, naturalmente, ela vai querer partilhar de que a gente tem os exemplos que ela tem em casa. Então, assim, eu achei bobagem essa briga toda na internet, né? Achei que é coisa de criança que isso acontece. Essa chamada menina, que a menina falou, ok, foi uma chamadinha ali. O que é preocupante, eu acho que traz o assunto ser polêmico, é porque justamente quem fez essa chamada de atenção é a atual namorada do pai, né? E como a Mai disse, ele só tem namoradas polêmicas, né, Mai? É, o Éder Militão, ele sempre procura uma mulher que vá alfinetar a Carol. Nunca é porque ele gosta ou porque eles se gostam, eles são um casal apaixonado. É sempre pra alfinetar a Carol. A namorada anterior era exatamente dessa forma. Era a Flávia, né? É, era exatamente dessa forma. Ela se portava ali com a Carol no meio de buscar uma rivalidade. Então, é sempre esse histórico, esse mesmo histórico, né, Marisa? É isso aí, gente. Assim, eu acho que o que mais preocupa, na verdade, os internautas é a questão desse relacionamento problemático do Éder Militão. Por quê? Porque a tatá atual do Éder é ex do atual da Carol, que é o jogador do Flamengo, o Léo Pereira. Então, assim, foi uma troca de casais e eu acho que essa troca de casais demonstra uma certa imaturidade. De Éder Militão eu nem vou falar nada porque se vocês já conhecem a trajetória do relacionamento que ele teve com a Caroline e sabem que de maturidade ele tem zero, né? Vamos partir disso. Depois, em segundo plano, a gente tem esse relacionamento problemático que com certeza reflete nos filhos. Realmente, a chamada não foi nada demais, mas talvez exista aí uma rivalidade feminina muito grande e que tem que tomar cuidado porque se reflete na criança e eu acho que quando esbarra na criança é que é problemático mesmo, né, Su? É, e olha, tem atualização desse caso porque hoje pela manhã o Éder não se pronunciou, né, sobre o acontecido, mas hoje pela manhã ele resolveu postar um vídeo com a Cecília e resultado, meninas, olha só o que aconteceu na postagem do Éder Militão. Claro que muita gente indo lá e atacando o Éder Militão por conta dessa polêmica. Olha só, enxurrada de mensagens, né? Ah, já expulsou a outra lá da sua casa? Ninguém grita com a nossa Queen. Ai, meu Deus. Cadê você defendendo a Queen, hein? Não queremos ninguém gritando com a nossa rainha. Faça o favor de resolver isso. Enfim, não deixe sua marmitinha gritar com a Queen. Nossa, pesado. Detalhe que o apelido do Éder na internet, a Suiane pulou ali, é Manco. Ah, é Manco? É, a galera chama ele de Manco porque ele se lesionou no Real Madrid, passou ali sete meses fora. Ele tá retornando agora. Aí ele ficava meio mancando ali nas festas. Aí a galera que gosta da Carol chama ele de Manco. Mas olha aí, que coisa, né? Minha, mas eu tô shippando a Carol com o Léo demais. Ai, tô super também. Ah, e ela tá super fazendo muito bem pro Léo Pereira, obrigado. Todo jogo o Léo Pereira marca um gol. Ele é chamado, inclusive, de Carolino, pela torcida do Flamengo. E ela tá dando muita sorte, viu? É, eu até falei aqui que não acho nada demais, mas se fosse eu no lugar, meu amor, também seria pior que a Carolina. Eu ouvindo a Suiane falando, eu digo, ah, se fosse ela. Bora esperar, eu espero que ela ia apostar. Bem tipo isso. Mas, ó.